Glória a Deus, Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, em que essa pessoa está ouvindo o som da minha voz, te pedir, meu Deus, que se ela estiver cansada e sobrecarregada, Pai, que ela possa entregar no Teu altar, Senhor, todas as Suas preocupações, todos os Seus temores, todos os Seus medos, toda a Sua ansiedade, toda a Sua angústia diante do Senhor, meu Deus, que essa pessoa possa, nessa noite, entrar no Seu quarto, fechar a porta e colocar em oração diante do Senhor, meu Deus, tudo isso que a incomoda, que traz sofrimento e dor para a Sua vida, Pai, que essa pessoa possa se derramar na Tua presença, meu Deus, e receber do Senhor a paz que excede todo entendimento, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo o som da minha voz, onde quer que ela esteja, que ela escute o meu conselho, escute o Teu chamado, e vá ao Senhor, e coloque diante do Senhor, tudo aquilo que a incomoda, tudo aquilo que lhe faz mal, e receba de Ti, ó Deus, a Tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço, meu Deus, amém. Tchau, tchau.